É filho, chegou, chegou, agora é um tempo de correr, quarta-feira de Libertadores, quarta-feira de Libertadores ultimamente tem sido uma das minhas, dos meus dias preferidos, né, do Palmeiras, quarta-feira, terça-feira que seja, mas não é quarta-feira, tem aquele bem clássico do futebol, né, e hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, ontem já teve bastante coisa, bem interessante esse início aí de oitavas, e agora o bicho pega pro nosso lado e pro lado do galo, vai pegar pro lado todo mundo porque não vai ter vida fácil, três anos seguidos enfrentando os caras do mata-mata, do Libertadores, tendo eliminado duas vezes, podendo fazer a terceira agora seria muito bom, mas não vai ser nada fácil, então vamos ver, eu separei algumas coisas que eu achei interessante aqui pra esse jogo, né, eu não faço muito pré-jogo, faço jogos mais importantes, mas também tento fazer um pouquinho diferente, né, porque já tem o pessoal que faz, traz aí todas as informações, vou trazer também provável escalação e tudo mais, mas separei algumas coisinhas aqui a mais aí em relação ao jogo, beleza? Antes de tudo já se inscreve no canal aí, deixa seu like pra ajudar bastante, já deixa aí, não sei se você tem coragem da pop-it, mas comenta o que que você acha que vai ser desse jogo, tá, pro lado do Palmeiras. Aí é o seguinte, Taça Libertadores, 2023, oitava de final, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras nessa quarta-feira, 21h30, horário de Brasília, no Mineirão, pelo confronto da ida. Das oitava de final, aqui tem as prováveis escalações, já vamos ver as prováveis escalações, depois a gente vai pra outras questões aí, ó, time provável, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, José Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu ou John John e Rona, né, o Dudu ainda é meio que dúvida e tudo mais, já começou a fazer transição física, treinou essa semana, mas eu acredito que ele vai jogar, né, até trouxe um vídeo aí sobre ele ontem, mas eu acredito que ele vai acabar jogando sim, até pela importância do jogo e depois descansar no final de semana pelo Brasileirão que tem o Fluminense, não tem sossego, vou falar, futebol brasileiro não tem sossego. E aí o Galo é o seguinte, Galo completasso, Everson, Saraiva, Igor Rabelo, Gemerson ou Maurício Lemos e Guilherme Arana, Otávio, Bataglia, Isaraccio, Paulinho, Pavon e Hulk completasso, não está numa grande fase, está nove jogos sem ganhar, o Felipão ainda não venceu, o que significa absolutamente nada, né, para o jogo de hoje não significa nada, a gente pode, né, enfrentar os caras, pode ter dificuldades do mesmo jeito, imagino que vá ter dificuldades, os caras não tem ninguém fora por lesão, não tem ninguém pendurado, o Palmeiras tem só a tuência, não tem ninguém pendurado, até porque zeram, né, os cartões aí da primeira fase para a segunda. A arbitragem aí, ó, Argentina de Facundo Télio, Télio, não sei, Diego Bonfá, Maximiliano Deliasso, Var, Germán, Delfino, também argentino, e Maximiliano Ramírez, todos argentinos aí, o quarto árbitro. E aí, né, fui ver aqui, o Galo trouxe aí, né, hoje tem Galo e tudo mais no Twitter, arte com Arana, os desgraçados, usando ele. Mas, cara, ficou bem feita a arte, hein, bem feita pra caramba. E aí, vamos ver, ó, o que eu queria trazer é o seguinte, parece que os caras vão usar esse esquema aqui, ó, choquei do Galo, posto, ó, leve a sua máscara e cante os 90 minutos, vai rolar esse esquema aí de máscara do Pânico e tudo mais. Olha lá, hoje não posso, tem Galo na Libertadores. A mesma de 2013, retirada do armário 10 anos depois, amanhã é dia, 10 anos da conquista da Libertadores dele, né, só tem uma, foi em 2013. Ele não tem ajuda desorganizada, ele não tem o clube pra apoiar a campanha, mas ele tem o povo. E aí, eu tinha até separado aqui, o post aqui, ó, 10 anos depois, o Ghostface tá de volta no novo local de Pânico, caiu no Mineirão, tá no caixão, data 2 de 8 de 2023, leve sua máscara de Pânico e sua camisa preta do Galo, ó. Imagina 60 mil torcedores do Mineirão contra o Palmeiras com a máscara e camisas pretas do Galo. Mano, é jogo da vida dos caras, é jogo da vida, tá? Não tem como, eu queria trazer isso daqui porque é que vai além do pré-jogo convencional, isso aqui é jogo da vida pros caras, por quê? 2013, né, a conquista da Libertadores pra eles, 10 anos depois contra o time que eliminou eles, 2 anos seguidos, um time que tá engasgado, então sim, é o jogo da vida do Atlético Mineiro, não sei como os jogadores estão encarando, mas a torcida tá encarando como o jogo da vida. Então o Palmeiras também tem que entrar sabendo disso, né, tem que entender isso daí, não acredito que, pô, ah, o jogador vai olhar os caras com máscara e vai ficar intimidado, ainda mais o time do Palmeiras, não pode se intimidar com pressão de torcida, até porque não é uma questão, não é uma parada que acontece normalmente. Isso, na real, acho que pode até ajudar, né, a gente já cansou de ver jogador falando que quando a torcida rival tá cantando mais, até estimula um pouco, né, mas é pra gente entender, mano, porque o bagulho é jogo da vida dos caras mesmo, não tem jeito, ó. Só uma dúvida, qual a chance da Comembolo liberar a entrada delas no estádio? Sempre tem um jeito. Então, tem que ver como que vai ser a polícia, que a polícia e o Galo já postaram, já divulgaram aí que não vai poder entrar, jogar torcedor camisa do Palmeiras junto com a torcida do Galo, que isso sempre acontece por serem torcidas aliadas, né, mas eles não vão pagar pra ver, não, ainda mais o jogo com essa importância, né. Ó, a torcida tem que fazer campanha pro jogo ser transferido pro Independência, mas disseram que não é possível, amigo, falta que tem um prazo de 10 dias na escolha pro local, que foi ontem, eu acho. Ah, essa aqui é da semana passada. O jogo vai ser no Mineirão mesmo, né, eu também achava que ia ser no Independência, mas vai ser no Mineirão. Da última vez contra uma merda de time foi o que foi, agora que nosso time tá uma merda, vocês querem, me interessa? Menos é mais, galera, se levaram o gogó já tá valendo. Os caras, tem torcedor aqui em cano também, né. Deu super errado, vamos repetir. O jogo tem que ser no outro, irmão. É, o jogo não vai ser no outro, não. O bom tá de máscara que ninguém vai me ver chorando. Caramba, cara, aquele ali tá confiante, hein. É, sei não, respeito, mas penso diferente. Torcida apavora no grito, músicas para o time e no apoio incondicional. Não na máscara, torcida tem que incentivar, botar a cara ainda, ainda mais. E também por máscara, sendo que podem levantar bandeiras, mosaicos para os visitantes, é contraditório, ao meu ver. Achava foda a parada na máscara do pânico, vou embarcar nessa de corpo e alma. Os caras, tem gente que não tá gostando, mano. Vamos lá, nessa fase tá valendo o pilar pra tudo. Um, o jogo vai ser no Mineirão e não no Horto, que é o Caldeirão e mais próximo do campo. Dois, vai ser jogo de ida e não volta. Eles podem vingar e fazer algo pior lá no Allianz Parque. E nós passar vergonha com esse time vagabundo. Se conseguir passar, tem que fazer na Arena do Galo também. É, eu falei que... Não, tá certo, né, caiu no Meirão. É isso, cara. E aqui a torcida... Deixa eu voltar aqui pro posto do Galo. Vem Palmeiras, eu vou te matar, Palmeiras. Ganha hoje. Vamos ver aqui, alguém... A pessoa perguntou de ingresso, vamos ver aqui. Queria que não tivesse Galo hoje. Vence, por favor. Pelo amor de Deus, gente, calma aí. Vamos, Galo. Deus nos acuda. Meu aniversário, hein. Se tiver 1% de chance que seja melhor. Hoje é dia pra vencer e convencer. Estamos confiantes em uma vitória. O Felipão e seus comandados começam hoje a reação por cima deles. São 5h50 da manhã e eu já acordei com frio na barriga. É, filho. Dia de Libertadores é diferente. Não tem jeito. Mas é isso, mano. Queria trazer pra vocês esse lance aí da máscara, né. De como tá a torcida aí do Galo. Pelo jeito, tá dividida nessa questão aqui, né. Não se decidiram aí se gostam, se não gostam. Mas que é o jogo da vida e isso é unânime. É o jogo da vida dos caras. 10 anos aí depois da Libertadores que eles conquistaram. Imagino que eles queiram. Você sempre quer, né. Mas imagina 10 anos depois de se conquistar de novo. Mas tomara que o Palmeiras estraga essa festa aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se a polícia vai liberar essa lança de máscara. Vamos ver se dá certo. Como que vai ficar isso lá durante o jogo. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.